Pod de teste para todo o Brasil! A gente fica muito feliz aqui, hoje, ao meu lado, apresentando o pod de teste, a Lili Fonseca. Oi, Lili, boa noite, tudo bom? Boa noite, galera! Começando mais um pod de teste com o Wesley Rodrigues e o Dó falava pra ele, porque quem começa é o cara. Beleza, a gente pede aí pra que todos inscrevam-se em nosso canal. Estamos apresentando ao vivo, direto do Estúdio Mídia 013, e temos convidados. Nossos convidados, Daniel e Sté, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mídia 013, aqui no pod de teste. A gente fica muito feliz em receber vocês, e vamos lá contar um pouco dessa linda história, trajetória bonita, uma trajetória muito bacana, que vocês vão contar cada segundinho aqui conosco, tá bom? Bem-vindos, Sté e Daniel. É isso aí, gente. Eles fazem uma ação social aí muito legal, muito bacana, é um serviço aí extraordinário, achei muito bonito aí o serviço deles. E também tem a história deles, e a gente quer saber como que começou. A gente sempre foi criado, né, nesse ramo, nossos pais são pastores, e a maioria das coisas que a gente sabe e faz, hoje em dia, é por conta deles e por ensinamento deles. Minha avó, ela já tava com câncer no reto, e ela já tava sendo tratada, examinado tudo. Eu lembro que no dia 9 eu cheguei em casa e minha mãe tava chorando muito. E aí eu lembro que tava eu e ela em casa sozinha, eu dei um beijo nela, subi, tomou e beijo, eu desci. Eu lembro que ela pegou e me mostrou uns exames. Ela tava com uma bactéria que só dá em mulher, que essa bactéria só dá em mulher que tem câncer. E ela já tinha feito tipo 4 exames, e os 4 exames tinham dado a mesma bactéria. E a médica falou, nós vamos continuar fazendo exames, porque é algo que o mais rápido que a gente descobrir, o mais rápido a gente investe, né? E eu lembro que eu fiquei muito mal, e eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. E a gente já tava gastando muito dinheiro com a minha avó. Porque minha avó, na sessão de quimioterapia, tinha que ir pra São Paulo voltar todos os dias, só que é muito gasto. Por dia acho que gastava, acho que era cento e pouco, né? E tipo, da onde a gente ia tirar esse dinheiro? Era muito dinheiro no mês. Do nada, tipo, tu tirar... É muito dinheiro, 4, 5 mil. E a gente falou, não, peraí. Aí estralou na minha mente, Sweet Family. E o que me deu pontapé pra iniciar, pra chamar a Esté, pra conversar, foi. A Esté sempre me ajudou muito a fazer doce, sempre ajudei muito ela. A gente sempre teve um coração assim, na Páscoa, a gente ganhava as coisas. Vamos pegar as crianças da igreja lá do Jockey Club, que é uma comunidade muito carente. Vamos fazer pirulito de chocolate pra eles no final do culto? Tem dia de a gente dormir, tipo, 2, 3 horas da manhã, e no outro dia acordar 5, 6 horas da manhã, mas a gente fazia com a nossa mão. E aí eu falei, meu, eu tenho que ajudar a minha mãe de alguma forma. E aí eu lembro que eu contei tudo pra Esté, a Esté falou, não, vamos dar um jeito. E eu lembro que, no dia, liberou um cartão de crédito pra mim de 400 reais. E eu falei, Esté, eu não sei de onde a gente vai tirar esse dinheiro, mas vamos. Ela olhou pra minha cara, ela falou, tu é louco. Eu falei, vamos, mana. Ela, vamos. Aí eu lembro que quando eu cheguei na loja, fui até na Proplastic, que eu comprei as coisas. Fui separando tudo, meu filho. Falei, meu Deus, tomara que esse desconto de 10% vire 70%. Eu lembro que eu fui, peguei tudo, passei no caixa, com os olhos esbugalhados. Eu lembro que até a Prick passou minhas coisas. E ela falou, daí tá tudo bem. Eu falei, tá. Eu fui pra casa muito mal, gente, mas, meu, era inexplicável. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu tirei foto das coisas e mandei pra Esté. Cinco minutos depois, a Esté chegou em casa com o Bruno. E eu lembro que ela falou, o que a gente vai começar a fazer? Falei, vamos fazer o que a gente mais sabe fazer. Brigadeiro e trufa. Eu já levo amanhã pra loja, vou vendendo no centro. Me recordo muito disso, cara. Ela tava trabalhando numa temaqueria e ela levava nos potinhos, assim, daqueles bolos, pronto, nessas embalagens de bolo. Ela deixava no freezer da temaqueria que a gerente deixava. E eu lembro que eu mandava nos grupos da loja, nos grupos da igreja. A gente pegava bicicleta, tipo, eu entrava na loja 9 horas da manhã. 8 da manhã eu ia pro jockey de bicicleta e entregar, porque o Bruno ia pro outro lado, a Esté ia pra outro pra gente fazer as entregas. E a gente começou a ajudar a minha avó, que foi o principal objetivo. Tipo, meses depois deu tudo certo, dias depois ela fez uma cirurgia. Só que, um pouco antes dela fazer a cirurgia, explodiu a pandemia aqui no Brasil. Eu imagino. Lá, acho que foi dia 24 de... Não, antes. Dia 18 de março, se eu não me engano. Tipo, uma semana depois de eu comprar as coisas. Eu olhei pra cara da Esté, eu fiquei desesperada. Falei, Esté, como a gente vai pagar isso? Ou as pessoas quebraram, ou foi procurada ainda mais, né? Não, a Sweet Family surgiu na pandemia. Ele levou um pavê, cara. Um pavê, né? Eu falei pra ela. Mano... Ah, era só pavê. O que que é aquilo, velho? Era só pavê? É muito bom. Era um pavê de sonho de valsa. Tu olha, tu fala, meu, é muito doce. Tu acha que tu vai comer tipo uma colher. É, no caso ali... Era uma travessa dos sonhos, sabe? Era pra comer mesmo, né? E de certa forma, né? Além de vocês fazerem, né? Essas coisas assim, com grande capricho, né? Porque a apresentação de vocês também é muito bonita. A apresentação que eles fazem... É onde chamam, né? É onde... A gente come pelos olhos, né? Exatamente. Depois que a gente vai atrás, né? Todo mundo diz isso. E responde pra gente aí tudo isso. No começo, no começo, pra vender, vocês vendiam tipo de porta em porta, assim? Sim, de boca. E hoje vocês têm algum estabelecimento? Porta em porta, isso... Não. Nós não temos porquê. O sonho da Esté é esse. O sonho da Esté é se hoje alguém falasse... Minha avó já até falou com ela, né? Nós temos um espaço lá em casa que dá pra fazer algo. O sonho da Esté é ter a Sweet Family física. Poxa, que legal. Eu acho que ainda não concretizou, porque falta um empurrão, né? Tipo, vamos, mana, vamos. Ou vamos, Dani. E eu falava, vamos. É uma coisa muito arriscador, né? Hoje em dia, principalmente, igual o Wesley falou, a Sweet Family surgiu na pandemia e foi tudo um medo pra todos nós. Não só de manter clientes, como também chegada de novos clientes. Graças a Deus, a gente foi muito procurado. Graças a Deus, a Sweet Family não foi esquecida, que era o nosso maior medo, porque a gente tinha pouco tempo. Aí, e... Quando a gente começou a Sweet Family, que a gente conseguiu ajudar a minha avó, a gente começou a pensar nesses projetos. Falei, ah, Daniel, se a gente conseguiu, na primeira, os 400 reais surgiram, a gente conseguiu pagar o cartão, conseguiu ainda tirar o lucro pra ajudar a minha avó a fazer exames e tudo mais. Então, eu falei pro Daniel, vamos bolar agora outra coisa. E aí, como eu falei, como os meus pais são pastores, a gente sempre conviveu muito em comunidade, sempre teve muitas pessoas próximas que a gente via dificuldade, e a gente começou. Deus nos surpreendeu completamente que, em meio à pandemia, a Sweet Family foi uma coisa surpreendente, até mesmo pra nós, que não entendemos de onde surgiu tanta coisa. Eu lembro também que... Eu lembro também que, eu lembro... É, é. Quando a gente cria um objetivo naquilo, né, e a gente cria um foco, eu acho que tudo dá certo. E a partir do momento que a gente pensa, é isso que eu quero. É só aí que o negócio vai, né? É que, no meio da pandemia, a gente teve muito medo. A gente viu gente muito grande, que a gente conhecia, que já tava no ramo tudo, fechar as portas. Quebrou, é. Às vezes, tinha loja física e teve que voltar só pro Deliver, e só pro Instagram. E aí, você vê, você tem um medo, porque você é novo na área. O meio de tanta gente conhecida, e graças a Deus, a gente conseguiu aí manter o nosso foco nos nossos objetivos e conseguimos avançar. Eu lembro também que, essa avó que nós estávamos ajudando, eu lembro que a família toda se mobilizou pra ajudar ela, assim, quando precisou mesmo. E eu lembro que ela falou pra gente, eu não preciso mais. Então, eu começo a investir em outras pessoas que necessitam neste momento. Poxa, que bacana. Que visão. Que realmente era um momento muito caótico. Legal, cara. E assim, a gente tava ali ajudando, dando um suporte maravilhoso pra ela, de ficar com ela, de comprar as coisas, de remédio, ir da volta de São Paulo e tudo mais. E eu lembro que, quando ela falou isso, eu olhei pra cara da Esther, eu já voltei a me sentir um lixo de novo. Eu falei, meu, eu só tô olhando pro meu umbigo, eu tô olhando pro umbigo da minha família. E tem muita gente que precisa. Mano, tô indo no Atacadão. Vou comprar tal, 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 tal e tal coisa. E tô indo lá no Vovó Valkyria. E vou sozinho. Ok? Aí ela, não tem como tu me esperar. Eu falei, não, eu preciso fazer isso agora. Não posso deixar pra amanhã, pra depois de amanhã. Eu tenho que fazer isso hoje. Muita gente ajudava eles, as instituições, só que a pandemia explodiu. Muita gente pôde ajudar. E você conta com essas ajudas. Não são organizações... Nós nunca gostamos de pegar organizações assim que... Tem ajuda do Estado, do Município. Lógico que nós sempre perguntamos. Nós até ajudamos uma lá em Santos, um tempo. Mas o nosso foco era aquelas instituições que, tipo, não tem vínculo nenhum. Então eu lembro que a primeira em si foi Vovó Valkyria. Que nós fomos lá, aparecemos num domingo. E eu lembro que, pra mim, eu saí de lá e... E aí, a gente precisa voltar. É memorável, né? Quando eu entrei na cozinha pra levar as coisas que eu vi, o estado que tava, eu falei, ainda bem que tu não veio. Porque a Estela ainda consegue ser... Emotiva demais. Isso. Em questão de emoção, eu consigo ser mais seco do que ela. Quando eu entrei, eu vi a situação. Respirei. Quando eu entrei no carro, eu me soltei. Se a Estela visse a situação que eu vi naquele momento, eu acho que ela não ia conseguir se controlar nem pra chegar até o carro. Então eu falei, vamos continuar com esse foco. Então vocês já têm uma resposta. Que Deus, ele deu essa oportunidade pra vocês. Porque ele sabia que, a partir de vocês, vocês ajudaria outras pessoas. Com certeza. Só que se ele desse pra ele, ia ficar só pra ele. Ia só ficar pra ele, aham. Aí você fala assim, ah, eu tô com medo porque as portas dele fechou. Não, porque Deus te deu a oportunidade. Sim, abriu. Porque, sabe, a partir de você, você vai trazer mais milhões de pessoas pra ajudar. Exatamente. Ele não, ele ia ficar só com ele. Então a porta que fechou foi só pra ele. Então daí vocês já têm resposta. Porque que deu tudo certo, porque tá dando tudo certo. Sim, exatamente. Que vai continuar dando certo. Porque Deus, ele abre essas portas pra esse tipo de pessoas. Que é pra... A gente, às vezes, a gente tem que é pra poder ajudar. Tem gente que acha que tem que é pra poder esbondear. Ficar pra ele, sim. Sabe? Eu penso assim, eu penso assim, se eu tiver 10, por que não dar 5? Ia ficar com 5. É verdade. Eu sou assim, eu também sou assim. Eu acho que por isso que a gente tem essas respostas. Porque Deus, ele faz tudo certo, né? Não tem jeito. Deus é muito maravilhoso. É muito lindo. É muito perfeito mesmo. E muito surpreendente. Porque igual a gente começou falando, de 400 reais, a gente conseguiu ajudar e a gente ajudou não só instituições, como também os nossos projetos sociais, com valor que... Às vezes, a gente fez o último projeto social que a gente fez, foi tão grande que a gente nem sabia de onde surgiu tanta coisa. Que eu falava pro Daniel, eu tô chocada. Como isso veio? Como que tem isso? Como que tem aquilo que... Deus realmente surpreende a gente. Ele surpreendeu, graças a Deus. Ele nos surpreendeu de uma forma sobrenatural muito boa. Graças a Deus, foi notícias e surpresas muito boas. E esse foi só o período da noite. Nós fizemos 400 marmitas, 400 pães com salsicha, 400 refrezinhos e 400 saquinhos de doce. Ó, o pessoal montando e tudo. Fora roupa, sapatos. Danielzinho lá no fundo. É, eu fui bem lá no fundo. E eu tava louco, gente. Eu tava louco. Correria, né, Dani? Demais na comida e aí você é na hora da montagem dos pães e colocar as coisas nos carros pra gente já ir subindo, colocando iluminação, separando roupa pro pessoal, ó. E eu sofri um acidente um dia antes de moto, nessa loucura, né? Ela cheia de sacola de doação. A gente conseguiu umas doações de doces e eu de moto pra cima e pra baixo pra pegar as doações e eu sofri um acidente. Aqui são os moradores. Isso, lá no dique do Sambaia Tuba. Olha a mesa aí dos 400 reais. É, os 400 reais mais bem abençoados da vida. Projeto Sambaia Tuba no dia 20 de novembro. Gente, vou falar real. Aquele leite com ensado creme de leite a gente nem comprou. Peguei de casa. Porque não tinha dinheiro. Eu lembro. Aí, ó, do vovó Valkyria. Esse foi o primeiro que a gente foi lá ajudar. Nós levamos lá. A Carol e a Sandra que foi as que apoiaram a nossa loucura. E isso aí foi na pandemia, né, Dani? Foi. Tanto que não podia nem ver os velhinhos, né? Os idosos que estavam ali na casa. Olha aí, já tô identificando a Suzane. Esse foi o último, gente. Aí a Fê atrás. A filha dela. Isso. Beijão pra sua, pra sua. A gente montando os cachorros quentes. Gente, foi muito gostoso esse dia. Eu lembro como hoje que eu fiquei com muito medo. Porque na quinta eu sofri um acidente. Eu não sentia a minha perna. E eu fiquei a noite toda no hospital até três da manhã. E eu falava pro médico que eu tenho que ir embora. A gente tem que terminar as coisas. Amanhã a gente vai ter um projeto social, pelo amor de Deus. Aí o médico... E eu e o Esté, pelo amor de Deus, aqui em casa. Não, você tem que ficar de repouso. Eu falei, eu quero saber de repouso. Tanto que eu passei o projeto social inteiro mancando. Você lembra? E a noite, quando a gente chegou em casa, eu não sentia mais minha perna de tanta dor. Mas ela não deixou de fazer nada, gente. Mas foi muito bom, gente. Nós subimos o Sambaiatuba, chamamos todo mundo. Só que ainda sobrou muita coisa. Então a gente foi descendo assim nos becos, né? E eu e o Esté, pelo amor de Deus, fica lá com o pessoal entregando roupa. Fica lá atendendo, né? Quem já estará lá em cima da comunidade. Desde que a gente desce. Porque, tipo... Vai, nós estávamos aí descendo umas 20 pessoas. Cada um levou, tipo, dois sacos de roupa, dois sacos de refrigerante, duas sacolas cheias de marmita, duas sacolas cheias de pães pra ir batendo de casa em casa. Era uma noite que estava muito frio. Muito frio mesmo. Estava tudo muito quentinho. Só o refri, né? Que estava bem geladinho. E ela, não, não vou deixar de fazer isso nem se me pagarem. E aí ela saiu se enfiando no meio dos becos com a gente. Foi muito bom. Eu sei que nós começamos o dia que o Samba e a Tuba fomos terminar lá na caixa d'água. Eu, meu Deus, o que a gente... Juro. Depois a gente ainda, do nada, sobrou acho que umas 20 marmitas. E isso, o pessoal andando com a gente. Teve uns carros que acompanharam a gente, mas tinha tanta gente que os carros... Tinha gente no nosso porta-mala. Tem até uma foto, eu com as meninas no porta-mala, que a gente estava rindo. Porque apareceu tanta gente pra ajudar. Muita gente. Nesse projeto que a gente ficou chocado. Foi, literalmente, o que eu falei no começo. A gente ficava olhando de onde veio isso, de onde veio aquilo. E Deus nos surpreendeu demais nesse projeto. Foi muito bom. Pra finalizar esse projeto... A gente vê que ainda existem pessoas boas, né? Sim. E muita gente... E nós nos surpreendemos muito. E muita gente ainda com medo da pandemia, né? Nesse tinha gente que tinha filho pequeno. Tinha gente grávida. Tinha gente que o filho foi ajudar. Era muito engraçado. Tinha gente da igreja, como também foi um pessoal lá da Proplasti, que ajudou. Fiquei muito impressionada. Eu chorei muito no final do... Eu imagino. Dessa ação social, porque a gente ficou muito surpreso. Tanto com tanta gente que ajudou, como tanta gente enfrentou e fez como a gente de colocar cara na rua e abraçar. A gente foi criado no meio disso, então a gente nunca teve nojo. Isso, aquilo, lógico, a gente tem que se precaver. Eu lembro que em 2020 eu tava grávida, minha mãe queria que eu ficasse evitando um monte de coisa do estouro da pandemia, eu tava grávida e tal. E eu lembro que a gente ia entregar marmita, sopa, debaixo do viaduto e eu com um monte de máscara, com luva, com roupa até o pescoço. E minha mãe falava, Esté, vai pro carro, você tá grávida. E eu nunca tive isso e foi muito bom, gente. E você tem noção de quantas pessoas vocês ajudam nesses projetos? Temos. Nesse projeto, nesse último... Temos, assim, uma noção de quantidade ou uma noção de noção, noção? Eu acho que vocês têm uma noção pela quantidade que vocês fazem, né? Sim, nós temos uma noção, assim, pela quantidade que nós produzimos, que a gente vê que realmente é o que é entregue, né? Mas em questão de noção, vai. Se você tem noção das pessoas que estão alcançando, não em questão de quantidade, sim em questão de amor, meu, é inexplicável. Nós temos uma noção incrível. As pessoas estão sedentas de amor. Essa é a realidade. Tem... Até na pandemia, tinha dia que minha mãe tava muito cansada e eu e a gente trabalhava o dia inteiro e a gente falava, mãe, toda segunda e quarta a gente vai entregar a marmita. E ela falava, tá bom. Ela ficava o dia inteiro fazendo a comida pra gente. A gente chegava em casa, tipo, nós montávamos 40 marmitas com a mãe lá atrás. Colocava tudo na parte do banco de trás do carro nas caixas. Aí eu ia dirigindo ou ela e um do lado. Ou atrás. A gente baixava o vidro, tipo, embaixo do viaduto, com máscara, luva, até porque a gente pensava mais na Esté que tava grávida. E, meu, as pessoas são tão sedentas de amor que tinha hora que eles falavam de verdade. Tipo, tu via que as pessoas estavam passando fome. E eles falavam, não, graças a Deus já passou alguém aqui, deixou uma marmita com cada um. A gente tá, tipo, dois dias sem comer. Mas vai em tal lugar que lá é certeza que não tem gente que não tem... Que tem gente que não tem comida. Eu olhava pra cara da Esté e ela olhava pra minha cara. Eu lembro que nesse dia quando ele falou isso, a Esté tava atrás e eu dirigindo. A Esté começou a chorar e meu olho encheu de lágrima. Aí eu pensando, eu não posso chorar por causa que a Esté já está chorando. Aí eu... A emoção tava passando pelo Wi-Fi ali. Eu, mano, calma, a gente vai em tal lugar. Meu, a gente conheceu um povo que é atrás do centro de convenções. Tu entra por um lugar que só entra quem é louco. Essa é a realidade. Eu imagino. E a gente entrou nesse lugar. Meu pai conheceu essas pessoas. Depois ele falou, ah, a gente tem que fazer um evento lá. Eu lembro que quando a gente fez, começou a chover, caiu um temporal de tarde. E nós távamos em dois carros e, tipo, tinha 15 pessoas pra entrar em dois carros fora o que a gente tinha produzido. E pra gente chegar nesse lugar, já tinha chovido tanto que, tipo assim, a água já tava no nosso tornozelo. E aí, a gente vai entrar. E aí meu pai falou, tá, então vamos só eu e tu. Vamos ver se tem gente lá dentro. A gente vem e chama o pessoal. Vamos, vamos. Quando a gente desceu do carro, todo mundo desceu e falou, se a gente tá junto, a gente tá junto. Então vai todo mundo descer, todo mundo vai até lá. Vai ver se tem pessoas lá. Se tiver duas pessoas, a gente vai e vem pegar comida pra duas pessoas e vai levar pra essas duas pessoas. Aí eu olhei pra cara da Esther, você olhou pra minha cara e eu falei, meu, tem gente que é mais louco que a gente. Que apoia nossas ideias. E a gente entrou nesse lugar, conhecemos todo mundo. Meu, a gente conseguiu fazer uma célula lá. Porque o pessoal se sentiu tão abraçado que falou, não, vem pra nossa casa que a gente coloca uma lâmpada extra, que aí fica as crianças aqui, vocês podem fazer um culto pra gente. E, meu, era incrível. Incrível. Mas o que mais chamou disso é que realmente as pessoas estão sedentas de amor. Imagino. Onde as pessoas veem um ponto de luz, por mais que seja o menor. Meu, entrar embaixo do viaduto não é algo de outro mundo. Lógico, você tem que ter... Sim, sim. Algo que minha mãe fala sempre é, tipo, ter... Precaver. Isso, precaver, ter um discernimento correto. Mas, meu, não deixe de fazer isso. As pessoas precisam disso. Lógico, existem pessoas que realmente estão ali pra zoar, mas quando eles veem que você tá indo no amor... Surreal. É surreal. O respeito, né? O respeito, o carinho com eles. Como as pessoas estão sedentas de amor. E como eles, às vezes, quem menos tem é quem mais ajuda e mais abençoa. Você vê como eles... É, foi que chamou atenção. Ele podia pegar a outra marmita e falar assim... Vou guardar. Vou guardar, né? Vou guardar pra amanhã. Não sei se amanhã vai ter. Não, ele falou assim... Não, vai lá, que lá, lá. Se a gente chegava lá e tivessem, eles falavam... Não, vai em tal lugar. E a gente ia... A gente não queria nem saber. Nosso foco era, tipo, embaixo do viaduto. Daqui a pouco vai pra tal lugar. Vai pra tal lugar. E a gente seguiu o que eles estavam falando. Se, tipo, eles colocassem a gente num... Num lugar que a gente não tinha como sair. A gente confiou neles. E, tipo, a gente ia. E aí a gente se jogava. É algo muito bom. É isso. Pouca dia a gente vai também. Exatamente. Já me sinto escalada já nesse time. Eu lembro que eu até chamei o Wesley Putz, mas ele teve um compromisso e não foi mais... Muitas das vezes ajudei o Dani. O Dani, por fora, financeiramente. Nudo Sambetuba também nos ajudou. Acredito que... Cara, Sweet Family tá tatuada no coração das pessoas. Já estava e agora... Está muito grande. Mais do que tudo. Um testemunho forte. Um testemunho verdadeiro. Levar a essência. Isso é a essência de Jesus Cristo. Porque Cristo ia nas pessoas. Você, como o Dani, ele faz a obra missionária também, né? Ao chamado da igreja. Depois ele fala um pouquinho também sobre isso. Tem diversas experiências, né? Eu não sei se você já serviu missão também na igreja. Ou só faz a parte também da... Por hora não, mas... A Esther é fantástica. A Esther é mais incrível que eu. Vocês têm que ver. É lógico. E eu tô muito feliz de estar recebendo vocês aqui. De verdade, cara. Porque eu queria muito esse espaço. Porque eu sempre vi o Daniel. É um menino enganjado. Mano, muito, muito bom. No que ele faz, né? E a transparência dele de falar do vínculo familiar, primeiramente. De 10 assuntos, 15 é a Esther. Ele tem um amor incondicional. E você pode cobrar pra ele em rede nacional agora a tatuagem, né? Que ele falou que vai fazer. Estou esperando. A Esther tem tatuado o nome do Daniel. Tem. E eu quero uma igualzinha aqui, ó. E, cara, esse vínculo de amor que vocês têm um pelo outro, isso promana primeiramente de Deus, depois da educação do pai de vocês, né? E eu fiquei muito maravilhado com esse espaço que se teve. De falar de tanta coisa boa, de entrar em becos periféricos, de não assimilar, ah, se eu tô seguro ou se eu não tô. Vocês tinham Deus na frente de vocês, né? Vocês tinham um escudo muito leal. E, cara, arrepia, né? Falar dessas coisas porque é um testemunho vivo, um testemunho forte. De toda a construção da Sweet Family até o projeto social. Tem uma linda história sobre isso, né? E Deus vai abençoar cada vez mais, né? Acredito que essa informação que nós estamos passando aqui nesse precioso tempo, né? Assim que eu... Todo mundo aqui tá extremamente emocionado. Eu tô viajando. Emocionado. A gente fica imaginando. A gente fica imaginando as pessoas recebendo as coisas. Eu fico muito honrado e eu tinha certeza que eu ia sair daqui com essa informação. Eu fico muito feliz e honrado mesmo, de verdade. E pra gente também é uma honra estar aqui com vocês e também poder compartilhar tudo isso. Não só aqui entre a gente, mas saber que muita gente vai ver esse podcast aqui. A gente vai poder compartilhar não só experiência, mas também poder convidar muitas pessoas a nos ajudar. Na realidade, ajudar muita gente que, igual o Daniel comentou uma vez, às vezes a gente tem uma noção ali. Ah, a gente fez 400 marmitas pra entregar, mas a gente sabe, fora essas, quantas pessoas não foram alcançadas, às vezes por ver a foto. Vendo também a gente entregar pra alguém. Vendo, às vezes pessoas que passaram na rua e viram a gente ali. E não é sobre religião, sobre a igreja, sobre o pessoal da igreja que ajudou. Jamais será isso. É sobre uma coisa que eu acho que qualquer ser humano, qualquer ser na realidade tem que saber que é o amor. É o amor ao próximo. Não só por ser uma ordenância do Senhor, amor ao próximo, como a ti mesmo, mas ver que a dor do próximo pode ser sentida por você. E você, de alguma forma, pode ajudar aquela família até. Exatamente. Pode ser um alimento de um dia que eles estavam com muita fome. Exatamente. Igual ela falou, a Lili falou, né, que às vezes a gente, pode ser que estejam dois, três dias sem comer. E é uma coisa que você vê que não é só fome de comida, é fome de amor, é fome de carinho, é fome de ser enxergado. É fome de você saber que tem pessoas ainda, por mais que o mundo não esteja como deveria estar, mas ainda tem pessoas que sabem que eles estão ali e que, de alguma forma, são muito importantes, porque são vidas. Sabia que eu ia extrair de vocês uma informação linda, boa, um conteúdo ótimo, né? Eu aqui com a Lili conversamos com o Daniel e com a Sté, né? A gente fica muito feliz. Lili, se quiser dar as considerações pra eles também. Bom, eu como eu não os conhecia, né, estou assim... Foi um prazer conhecer vocês, é um projeto lindo mesmo, eu acho lindo, eu adoro. Se eu puder um dia fazer parte aí, nem que seja um dia, eu quero, porque é uma coisa que eu sempre sonhei, mas eu acho que, assim, eu acho que começar, que é o difícil ainda sozinha, é mais ainda, né? Então, assim, sempre ficou na minha mente esses projetos, nunca saiu da teoria, né? Então, se prepare que no dia das crianças terá. Tá chegando, hein? Cara, é isso aí, olha, vocês são, assim, uma luz, né, que Deus enviou aí pra ajudar outras pessoas e acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente tem que, sim, se ajudar, a gente tem que ajudar o próximo e trazer mais amor aí pro mundo, que é o que tá precisando. Isso aí, ó! É isso aí, uma salva de palmas pra vocês. E agora vai chegar a hora da gente falar sobre rede social. Fica aí, aberto aí o espaço pra que... Pode falar aí, galera. Contatar a Sweet Family, contatar aí pra quem quiser também participar desse grande projeto. Opa, com certeza. Fica à vontade aí pra falar o Instagram, o Face, o WhatsApp, vamos lá. Sempre que a gente faz algum projeto assim, a gente posta, né, na nossa rede social pessoal, no Instagram da loja, no Instagram e no Facebook dos nossos pais, nos status, a gente manda pros nossos amigos e todo mundo divulga, né? E a gente coloca, né, principais informações, eu e Esther, porque é sempre a gente que tá ali focado nisso. Eu foco, em primeiro lugar, Esther, porque eu sou muito desligada pra essas coisas, mas sempre dá certo, gente. Não desisti da gente. É, nosso Instagram é sf__sweetfamily, né, nosso telefone pra contato é o meu, Daniel, 13996714275, e o meu Instagram é dani.cabral com três L's. E o meu, o WhatsApp é 13991553744, e meu Instagram é arroba Nogueira, Esther, Nogueira com dois O, tá? E quem tiver vontade, quiser participar com a gente, às vezes não consegue ir por conta do serviço e tudo mais, mas pode tá ajudando a gente financeiramente, nos apoiando, só compartilhando, como também pode tá nos ajudando aí a postar, compartilhar pros amigos. E principalmente aí, comprando os doces da Sweet Family, às vezes a gente não tem um cardápio todos os dias, igual eu falei, o Daniel tá morando em Mongaguá e eu moro aqui, mas a gente sempre tá fazendo encomendas de doces, bolos, o que necessário. Não deixamos de fazer, né? Exatamente. E estamos aí. E alguns desses contratos aí, a chave Pix? Opa, o meu, Daniel, os dois. Porque qualquer quantia é que as pessoas querem estar investindo aí no projeto social, investindo também na Sweet Family, por que não? Porque sempre toda ajuda aí é bem-vinda. Ah, só porque vocês produzem e vocês não dão nada? Não, a gente dá água, luz, gás, dá mão de obra, investe muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E o retorno é o amor, gente. O retorno de tudo. De tudo que a gente já passou nessa vida, nesses anos. Tanto das pessoas conosco, como a gente também vê, quanto as pessoas como vocês aqui no podcast ficaram surpreendidas, como as pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, e de qualquer forma, em quantia, em participar, tudo, a gratidão no olhar da pessoa, por saber que ajudou, às vezes, uma coisa que não estava esperando. E é uma coisa, sem palavras, literalmente. Show de bola, gente. Agora a gente tem o contato da Sweet Family. Temos aí como você chegar pra ajudar. Essa galera boa. Muito obrigado por tudo. A gente também quer fazer o nosso merchan, né? Com você. Depois de teste aí, né? Hoje apresentando aqui com a Lili, esse bate-papo bacana. No estúdio Mídia 013, né? Tem o nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho, né? Deixe o seu comentário, né? Vai compartilhar essa informação muito bacana, né? E agora o Wesley tem o Instagram. Agora eu tenho o Instagram. Evoluiu! W-S-R-O-D 0402. Tá lá o Wesley Silva Rodrigues. Adiciona, segue lá no Instagram, pra que você possa ver os nossos conteúdos. Não é não, Lili? É o meu Instagram. E a Lili também tem o Instagram dela aí, vai falar pra vocês. Eu faço tempo, só não chego lá. Lili Fonseca 21. É isso aí, galera. Espero que apareçam muitas pessoas aí pra ajudar. Essa equipe aí maravilhosa, que ajudam muita gente. E o nosso desejo é que apareça muito mais gente pra poder fazer parte também dessa história. Entendeu? Meu canal no YouTube, quem quiser ir lá, Lili Fonseca, pesquisa aí na barrinha do YouTube, vai aparecer, ó. Primeiro lugar. Lili Fonseca. Lili Fonseca detonando, hein? Rumo aos 10 mil, hein? Opa! Hashtag 10 mil. Muito obrigado. Vamos que vamos. Obrigado pela oportunidade, gente. Vocês são incríveis. Galera, tudo de bom pra vocês. Deus abençoe. Fica com Deus. Igualmente. Amém. Amém. Amém.